Olá turma do sétimo ano, tudo bem? Eu sou a professora Juliana e por aqui, tudo pronto para nossa aula de língua portuguesa. Então vamos juntos e animados. Você provavelmente já deve ter ouvido histórias, né estudante? Principalmente de pessoas mais velhas. E pensando, será que é verdade? Algumas são até de deixar os cabelos arrepiados, não é mesmo? Enquanto outras contam com um toque de mistério, né? Histórias. Esse tipo de história é chamado de lenda. Cada região do Brasil possui um arsenal delas. Em síntese, as lendas são narrativas contadas de geração em geração. E possui aí característica, né? De se moldar conforme o tempo. Assim, os detalhes vão aumentando, né? E a cultura e a tradição popular entram e tomam aí, tornam aí as descrições mais caprichadas. Mas afinal, como surgiram as lendas? Isso. Vamos pensar um pouquinho aí na origem das lendas. Um pouco de história. A lenda é uma palavra que vem do latim. Significa o que deve ser lido. Antigamente, o termo era relacionado às histórias de santos. Porém, foram adquirindo aí características específicas, até se tornar o que são hoje. assim, as lendas, elas narram sobre cultura, tradição popular. As lendas, elas tentam fornecer explicações para todos os acontecimentos e situações aí do dia a dia. Inclusive, até para as coisas que não apresentam explicação científica. Comprovado, é claro. Como, por exemplo, é algo relacionado a fenômenos a lenda. A lenda, ela pode ser explicada como uma degeneração, ou seja, tem perdas, alteração de um mito. Porque, como elas são passadas, repassadas aí, oralmente, de geração a geração, vão com o passar do tempo o quê? Sendo alteradas. Como já sabemos, né? E diz o dito popular, quem conta um conto aumenta um ponto. A origem das lendas é baseada em quatro teorias que tentam dar uma resposta. Isso mesmo, quatro teorias. Teoria bíblica, com origem nas escrituras. Teoria histórica, com origem a partir das diferentes mitologias que existem. E alegórica, onde diz que todos os mitos são simbólicos, contendo somente alguma verdade moral ou filosófica. E temos também a física, a última, que usa aí os elementos da natureza, com base em água, fogo e terra. Pois bem, então o que é lenda, professora? Traz uma concepção, uma definição. Lenda. Lendas são narrativas transmitidas, oralmente, pelas pessoas. Isso mesmo. Para explicar acontecimentos mitológicos ou sobrenaturais. Nas lendas, há uma mistura de fatos, reais com imaginários. Ou seja, história e fantasia. As lendas são contadas ao longo do tempo e modificada através da imaginação do povo. Ótimo! Alcançamos a definição, agora temos características. Sim! Quais são as características de uma lenda? Utiliza-se de quê? Da fantasia, da ficção. Misturando aí, fatos que são, né? Da realidade, isso. Faz parte da tradição oral. Vem sendo contada através dos tempos. Usam fatos que são reais, históricos, para dar suporte aí às histórias. Mas juntos, eles vão o quê? Se envolvendo, né? Na imaginação, para aumentar o ponto na realidade. Faz parte da realidade cultural de todos os povos. Inclui o quê? Medos, dúvidas, questões que são incompreendidas. Regadas aí por muita imaginação, né? Além disso, classificadas como folclóricas e urbanas. Isso! Aqui já estamos esclarecendo aí, então, sobre tipos de lendas. Falaremos agora sobre lendas folclóricas. Comemorado sempre no dia 22 de agosto. Folclore brasileiro está presente nas cinco regiões. Isso que formam o Brasil. A palavra folclore possui etimologia inglesa. Significa conhecimento de um povo. Dessa forma, as lendas folclóricas são histórias que assumem características específicas de acordo com a cultura e a tradição de cada povo. Brasil é um país riquíssimo, não é mesmo, estudante? De cultura popular. E uma das características que ajuda a reconhecer esse título é justamente o quê? A grande quantidade de lendas folclóricas. De norte a sul, cada região brasileira tem a sua lenda própria. Como a lenda do Saci Pererê, Curupira, Iara, Caipora. Está se lembrando aí, estudante? Sim! Mula Sem Cabeça, Botucô de Rosa e muitas outras. Existem muitas lendas. E até assustadoras, não é mesmo? E as lendas urbanas, professora? Bem, lendas urbanas, a principal característica das lendas urbanas é a sua contemporaneidade. Ou seja, elas estão relacionadas com acontecimentos atuais ou modernos. Por norma, as lendas urbanas têm uma característica sensacionalista, né? Com a intenção de quê? De assumir como lendas clássicas, encontrar aí respostas para qualquer tipo de informação e acontecimento que não tenha uma explicação científica, como eu me referi antes. Isso mesmo. Frequentemente, as lendas urbanas são criadas com o objetivo de assustar, causar medo nas pessoas. Mas calma, estudante! Porque as lendas urbanas ou contemporâneas, assim como as folclóricas, são relatos fantasiosos, transmitidos de geração a geração. Porém, as lendas urbanas são histórias modernas, com teor de terror, de medo. Além disso, explicam acontecimentos sobrenaturais e misteriosos, geralmente que ocorrem nas cidades. Afinal, quem nunca ouviu sobre a famosa loira do banheiro? Não é mesmo? Pois bem, essa é um tipo de lenda conhecida por todo o país. Temos também a mulher de branco, a missa dos mortos, o homem do saco e o boneco fofão. Ai, 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 né? Dá até medo. Mas, ó, estudantes, um de vocês aí já devem ter sentido medo, não é mesmo? É. Mas calma, porque são apenas histórias. Isso, da imaginação, de quem conta. Então, não precisa ter medo. Falaremos sobre a diferença de lenda e mito. Isso mesmo. Vamos lá diferenciar os termos. A lenda e o mito são facilmente confundidos, ou seja, muita gente pensa neles como sinônimos. Porém, as duas palavras possuem significados diferentes, apesar de ambas explicarem situações que a ciência não consegue alcançar. Então, dessa forma, quando falamos sobre a origem do mundo e a história dos homens, por exemplo, estamos nos referindo a quem? Ao mito. Isso porque são relatos que utilizam da simbologia de Deus e heróis para compor as explicações sobre questões que são incompreendidas. Além disso, o mito utiliza de valores, histórias sagradas, que vem justamente compor essa realidade. Já a lenda é uma narração escrita ou oral, isso, na qual os fatos históricos, eles foram modificados pela imaginação popular, né? Isso mesmo. Ou também pela imaginação poética. O objetivo, então, qual que é o objetivo principal aí do mito? Era transmitir conhecimento, explicar tudo aquilo que era importante na vida das pessoas. O conhecimento místico era transmitido através de rituais, danças, sacrifícios e orações, mas principalmente por uma figura, sim, rapsouro, acompanhado de um instrumento aí musical, significa lira, né? Isso. Esses poetas, eles declamavam as narrativas místicas, né? E entretiam aí, educavam as pessoas. O mito também, ele pode ter a função de manifestar alguma ideia de forma clara ou de dar explicações, né? E tornar o mundo aí conhecido para as pessoas. O mito nem sempre é utilizado no seu sentido original. Também é usado em referências, crenças, né? Crenças comuns aí, que não tem esse fundamento aí, né? O objetivo ou o científico. Porém, todos os acontecimentos históricos, eles podem se transformar em mitos. Se tiver o quê? Uma simbologia. Isso é muito importante, né? Para determinada cultura. Os mitos, eles têm caráter simbólico e didático. Isso. Trazem essa explicação, né? A origem de seres humanos, através da união de fatos históricos, com personagens aí sobrenaturais e histórias sagradas. Um mito não é um conto de fadas ou uma lenda. Mas a própria verdade, né? Para aqueles que compartilham esse tipo aí de conhecimento, tá? Então, é isso. Esse mito aí que nós estamos descrevendo, né? Eu espero que tenha ficado entendido. E as lendas? Vamos voltar, então, no assunto aqui das lendas. As lendas do folclore são um conjunto de mitos. Porque tem essa simbologia, né? Esse personagem, né? Que nasceram aí da imaginação coletiva de um povo. Isso. Com uma verdadeira tradição que é passada de geração para geração. Muito importante isso, estudante. De geração para geração. A maioria das lendas brasileiras são de origem o quê? Indígena. Mas receberam influência de quem? Dos mitos. Das histórias trazidas de portugueses e africanos. Isso mesmo. Com o tempo, as lendas foram adaptadas por indivíduos comuns, né? E se tornaram ainda mais populares. Em virtude do quê? Da comparação que existe entre o seu teor aí narrativo e até os costumes aí, né? A prática, né? De cada região. Algumas encantam. Outras assustam. Mas, acima de tudo, elas representam as características de quem as inventou. E para finalizar, mito e lenda. Sim, quero consolidar esse assunto aqui. Não confundam os dois termos. Vamos lá, então. Novamente. Diferença entre mito e lenda. Quando eu estou falando de mito. Opa, aqui. Acertei. Mitos são histórias fantásticas. Geralmente com figuras sobrenaturais. Simbologia. Como deuses, né? Ou monstros. Que servem para explicar certos fatos. Ótimo. Utilizamos também metáforas. E os simbolismos. Agora, as lendas. Hum. Por outro lado, as lendas, elas são relatos. Eventos, né? Históricos. De pessoas, né? Da antiguidade. Por isso, isso mesmo. Por isso, essas histórias, elas são o quê? Distorcidas. É, exageradas, né? Recebem um ar aí de quê? De fantástico, né? Muita imaginação. E agora, estudante, vamos assistir uma lenda. Sim. Será sobre a lenda da Vitória Régia. É uma lenda brasileira de origem indígena. Tupi-Guarani. Ela explica a origem da planta aquática. Que é o símbolo da Amazônia. Vamos lá, então, assistir? Nayá era uma jovem índia. Bela e virgem. Sua beleza atraía a atenção de todos os outros jovens da tribo. Mas ela desprezava todos. Pois ela havia decidido dedicar todo o seu amor para a lua. A lua era a deusa Jassi. A guardiã da noite. Que tinha um grande amor pelas garotas jovens e puras. E por vezes, escolhia uma delas, transformando-a em estrela. E assim, elas passavam a noite, dançando com a deusa no céu. Nayá sonhava com o dia em que seria escolhida pela deusa. Todas as noites, a jovem partia e ficava esperando a lua surgir. Quando esta aparecia, Nayá passava a noite contemplando a deusa. A jovem foi ficando cada dia mais fraca. Pois nada fazia, além de esperar ser arrebatada pela deusa Jassi. Certo dia, Nayá, que esperava a lua surgir, percebe que Jassi, desta vez, apareceu muito mais perto do que antes. A deusa estava sobre as águas. Nayá não teve dúvidas e se jogou nos braços da deusa. Mas, na verdade, esta não era a deusa verdadeira. Se tratava apenas do reflexo da lua nas águas. Nayá, que já se encontrava fraca, acabou se afogando nas águas do rio. A deusa Jassi se comoveu ao saber da morte de Nayá. A lua transformou a jovem em uma bela flor aquática. E assim, durante a noite, Nayá podia dançar com a lua, quando esta refletia nas águas. E esta é a história de como a deusa Jassi criou a Vitória Régia, a flor que somente à noite se abre em todo seu esplendor para dançar com a lua. Viram estudantes? Pois é, a planta Vitória Régia é aquática e flutuante. É típica da Amazônia. Isso, a planta chega a medir 2 metros de diâmetro e suporta o peso de até 40 quilos. Claro, se bem equilibrados em sua superfície. Dizem que uma criança com esse peso pode até se deitar em uma Vitória Régia, sem que ela se afunde. Ela tem uma flor que floresce branca e depois de um período torna-se rosada. Isso, muito bonita por sinal. A flor se abre à noite. Por sua beleza, ela é bastante usada para decorar lagos e jardins. As raízes da Vitória Régia soltam o suco que os índios usam para atingir isso, de negros cabelos. Já suas folhas, elas têm até propriedades cicatrizantes, né? A semente é comestível. Pouco de cultura também aqui na nossa aula, estudante. E assim, encerramos a nossa aula. Eu espero ter contribuído aí para a compreensão e o aprendizado de vocês. E agora, o que vocês vão fazer? Acessem a plataforma smedgv.com.br Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code no canto da tela. Não deixem de realizar as atividades. Não se esqueça, se inscrevam no nosso canal YouTube SmedGV. Ative o sininho para receber notificações. Estudem, coloquem as atividades em dia. Um abraço e até breve.